A Paz e Luz Hoje é a nossa segunda aula da Escola Bíblica de Férias, a EBF. Bom, crianças, nós vamos aprender ao longo da EBF sobre o sonho de Deus. Olha, você sabe por que Deus gosta tanto de realizar os sonhos das crianças? Por que, princesa? Porque Ele também é um sonhador. E nós vamos aprender que o sonho de Deus é uma nação de reis e de sacerdotes. Preste atenção, no final da EBF você vai ganhar o estojo do Estudante Inteligente. E ele é super colorido e serve para menina e para menino também. Bom, crianças, olha, antes de eu contar para vocês a história super legal sobre Moisés, vamos assistir um testemunho lindo. Princesa Diana, conta um testemunho para a gente. Paz e Luz, príncipes e princesas do Reino dos Céus. Está no ar o quadro A Hora do Testemunho. É hora do testemunho É hora do testemunho Vamos dar glórias a Deus Então vamos lá ao testemunho de hoje. Bom, crianças, o testemunho que eu vou contar para vocês hoje é de um garotinho muito lindo, que é esse príncipe que está aparecendo aqui ao meu lado. O nome dele é Heitor. Olha, gente, como ele é lindo. Crianças, o Heitor, ele foi diagnosticado pelos médicos que ele tinha pressão alta e isso era muito ruim. Ele não conseguia participar das aulas de educação física na escola, ele não conseguia andar direito porque ele cansava muito rápido por causa dessa doença que ele tinha. Mas o padrinho do Heitor viu o sofrimento na vida do seu afilhado e ele não aceitou isso. Então ele foi conversar com a profetisa do santuário dele e a profetisa do santuário dele orientou ele a dar uma oferta de sacrifício a favor da vida do Heitor. Então, crianças, o Heitor, ele veio ao castelo da madrinha e ele recebeu a oração do nosso apóstolo juntamente com a madrinha Bárbara e ele foi curado! Glória a Deus! Então, crianças, vamos lá agora assistir esse testemunho maravilhoso. Põe no ar! Muito bem, estou aqui diretamente do santuário da Pampuga com mais um testemunho sobre o trabalho da turminha da madrinha. Qual é o seu nome? Wesley. Wesley, conta aqui, qual é o testemunho? Sobre o meu afilhado, né? Porque Deus curou ele da pressão alta. Nossa, pressão alta! E qual que é o nome dele? Quantos anos ele tem? Heitor Felipe, 5 anos. Então quer dizer que com 5 anos de idade o Heitor já sofria de pressão alta? Sim, a gente estava vindo observando que ele estava ficando muito cansado pela idade dele, ele não estava aguentando andar e qualquer coisa ele parava no hospital. Então, de repente, a médica começou a fazer os exames e constou a pressão alta. E nisso ele começou a inibir ele de muitas coisas, alimentação, esporte, físicos, para não atingir certas coisas, para não atrapalhar ele. Para a gente era muito triste, sabe? E a gente percebia que ele mesmo começou a ser uma criança muito triste. Começou a ser uma criança muito triste. Às vezes a gente ia almoçar ou jantar ou qualquer coisa. Ele queria e às vezes a gente tinha que dar um pouquinho, às vezes por ser criança queria mais, tinha que falar que era ruim. Para não dar a ele aquele desejo de alimentar. Então, Wesley, o que foi que você fez para mudar a vida dessa criança? Olha, quando começou aquele trabalho no castelo da madrinha, conversei com a bispa parecida a Débora, ela me orientou a dar oferta e levar ele no castelo da madrinha. Chegou lá através da oração do nosso apóstolo, da madrinha bárbara. Até um certo período que a mãe retornou com ele no hospital, teve que fazer outros exames e consultou a cura. Ele que tinha uma pressão alta, hoje está curado pela honra e glória do nosso senhor Jesus, através do trabalho, agora do castelo da madrinha. Então, vale a pena sacrificar. Vale, vale muito a pena. Paz e luz pessoal! Eu sou as mãos fantásticas e eu venho aqui falar para vocês algo muito legal. Olha, no dia 27 de janeiro, no Instagram da madrinha bárbara Barcelos, vocês vão poder acompanhar um bate-papo super legal que ela teve com o Davi Carvalho. Olha o Davi aí! Tenha tempo para conversar com o seu filho. Isso é muito importante. Quando a minha mãe erra ou eu erro, meu pai também, eles chegam para mim e falam... E a gente senta em algum lugar, um do lado do outro, a gente olha bem assim no fundo do olho mesmo para prestar atenção e fala... Olha, filho, eu errei nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui com você. Você me desculpa? Você me perdoa? Você sabe que eu sou um ser humano, eu erro, eu falo. Mas aí você me perdoa? Aí a gente se perdoa, se abraça. Aí a gente, na mesma hora, já pergunta, vamos assistir um filme, vamos fazer alguma coisa junto? Que legal, Davi! Vai ser muito legal, crianças! Então chama a sua mamãe, chama o seu papai, coloca a agenda, o sininho na agenda, o alarme, para você não perder esse bate-papo que está super legal. Deus abençoe! E tchau! Ele entrou na minha vida Pra nunca mais sair Transformou tudo em festa E me fez muito feliz Eu então fui dominado Nesta grande luz Eu fui possuído por Jesus Eu fui possuído por Jesus Então vamos à segunda aula da Escola Bíblica de Férias Somos a turminha da madrinha Somos a turminha da madrinha Nós temos Deus E estamos do seu lado Moisés era príncipe E filho adotivo da filha de Faraó Mas ele era hebreu Os hebreus eram o povo de Deus Porém, naquele tempo Estavam vivendo como escravos no Egito Eu adoro agitação Agitação é comigo mesma Eu agito aonde eu vou Mas calma aí Escravo? Eu não gosto de ser escrava, não Ah, não! Não acredito no que estou ouvindo de você, Belinha! Você já ouviu essa história A madrinha já te levou lá E você continua confundindo Egito com agito? Egito é o país Agitar é se mexer Agita aí, Lulu! Como é que faz? Isso! Isso é agito Mexer o seu corpo Ah! Entendi, princesa! Olha, crianças Certa vez, andando entre os egípcios Moisés se atentou para a maldade de Faraó Que escravizava o povo hebreu Para construir pirâmides Foi então Que Moisés decidiu confrontar Faraó Para que ele libertasse os hebreus Eu sou contra isso Eu sou contra Lá vem você falar besteira Você é sempre do contra, Latuí Sou mesmo, irmão Moisés poderia ter orado 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 por Faraó Orado pelos irmãos Gemido e orado Porque a vitória iria chegar Se você quer vitória Você tem que sacrificar E partir para a batalha Gemer e chorar Não dá vitória para ninguém Você tem que partir para a luta Coitadinho de Faraó Depois que Moisés atrapalhou a vida de Faraó Ele nunca mais conseguiu fazer uma pirâmide Calabu, calabuleiro Pirâmide é cemitério É ruim, hein? Com muita, 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 muita raiva Faraó mandou perseguir Moisés Que fugiu para o deserto Ali, em uma sarça que pegava fogo Deus disse a Moisés Que não temesse os egípcios Pois o Senhor estava com ele E o levaria para um lugar maravilhoso Chamado Canaã Canaã era a terra prometida Corajoso e obediente Moisés voltou para o Egito E enfrentou o Faraó Que com um coração cheio de rancor Se negava a libertar o povo de Deus da escravidão Deus então enviou sobre o Egito Dez pragas Infestações de gafanhotos Sapos Moscas Piolhos Três dias de escuridão Chuva de pedras E entre outras pragas Mesmo assim Faraó permaneceu com o coração endurecido Até que na décima praga Ele perdeu o seu filho primogênito Princesa Que é primogênito? É o primeiro filho, Belinha É isso mesmo, Lulu Depois de Moisés reunir todo o povo E celebrar a primeira Páscoa E oferecer sacrifícios a Deus Faraó perdeu todas as suas forças E libertou Israel da escravidão Princesa Oi O que significa Páscoa? Posso responder, Princesa? Pode Páscoa significa libertação Saída da escravidão Para a liberdade É isso mesmo, profeta Manuel Quem planta maldade Cole maldade Por muito tempo Faraó plantou Chicoteou Humilhou E fez sofrer os filhos De muitos hebreus Agora Era a vez de Faraó Colher o sofrimento Que ele havia plantado Saindo do Egito Moisés Atravessou o deserto E levou o povo de Deus Até o Mar Vermelho Em um lugar chamado Pia-erote Repitam comigo, crianças Três vezes Pia-erote Pia-erote De novo Pia-erote Pia-erote Mais forte Pia-erote 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 Pois é Tem sim, crianças Se você tiver um cajado E for fiel a Deus Querem ver? Diante do mar O povo hebreu Olhou para trás E viu a tropa De Faraó Que queria matar eles E eles estavam Em um beco Sem saída A frente deles Havia o mar E atrás deles Um exército Cheio de ódio Diante disso Deus ordenou a Moisés Que levantasse o cajado Que levava nas mãos E abrisse um caminho No meio do mar E assim aconteceu E quando o último hebreu Passou O mar rapidamente Se fechou Sobre o exército inimigo Que tentava seguir O mesmo caminho Como Deus é poderoso Né, gente? Sim! É isso aí, crianças Essa foi a história Do príncipe Moisés Que obedeceu a Deus E fez maravilhas Grandiosas Através do poder de Deus Deus, ele é todo poderoso Para realizar O sonho Daqueles que são Obedientes E fiéis Agora, crianças Nós vamos fazer Uma dinâmica Super legal E depois Nós vamos dançar Um louvor Super divertido Crianças E é claro Não pode esquecer Que também tem Um lanche delicioso Pra você poder comer Aqui no santuário A historinha de hoje Bum, bum E é É, eu entendi Isso é espiritual Tchau Tchau Bom demais, né, gente? Olha, a EBF Tá só no começo Hoje nós aprendemos A história do príncipe Moisés Agora vem o momento Da dinâmica Daqui a pouco Tem lanchinho E tá super, super divertido Lembrando que Semana que vem Sábado que vem Você tem a chance A mega Super Ultra Oportunidade De trazer um amiguinho Para o santuário Isso mesmo Você vai trazer um amiguinho Que vai participar também Da EBF Junto com você E todos Todos os meninos Todas as meninas Que trazem um amiguinho Uma amiguinha Para o santuário Vão receber No retiro espiritual No feriado de carnaval Vão receber o diploma De pescadores de almas Verdadeiros discípulos de Jesus Então Sábado que vem Tem mais historinha Sábado que vem A gente vai aprender Opa Eu amo essa história Ah Eu sou apaixonada Pela história de Davi Porque Davi Era um menino Desprezado pela família Ninguém gostava de Davi Porque Davi Ficava lá no cantinho Cuidando das ovelhas Mas Deus Mudou completamente A história de Davi Semana que vem Sábado Vamos aprender A história de Davi E você vai cortar A cabeça do gigante Lembrando que Se você trouxer Um amiguinho Uma amiguinha Sábado que vem No retiro de carnaval Você vai receber O diploma De pescador de alma Verdadeiro Discípulo de Jesus Tá bom Lindo demais E também O estojo Do estudante Inteligente E aqui Tem A benção Da sabedoria Que o apóstolo Colocou dentro Desse estojo Pra abençoar Você na escola Tá certo Além de ser um estojo Muito lindo Muito fofo Que você vai chegar Na escola De estojo novo Tá bom Te espero Sábado que vem Aqui no santuário Somos da turminha Da madrinha Somos da turminha Da madrinha Nós temos Deus E estamos do seu lado Somos da turminha Da madrinha Somos da turminha Da madrinha Nós temos Deus E estamos do seu lado Nós temos Deus E estamos do seu lado 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 E estamos do seu lado